O programa a seguir é livre para todos os públicos. Pitadas do Tempero. Oferecimento de tudo. Home Store. Tudo para presentes. Que coisa boa! Estamos iniciando mais um Pitadas do Tempero. E olha, achamos a nossa dispensa aqui. O peixe não foi achado não, hein? O peixe foi pescado lá no Negão. Mentira, não sabe? Tilápia nem é pau. Não, mas assim, ó. Tilápia, certo? Alcapaz, a Eliane achou ali. Amendoim, couve-manteiga, passas e cebola. É o baita de um preparado. Olha lá, frigideira em punho. Azeite. Azeite de oliva. Frigideira esquentando. Música 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 Nós estivemos, nossa equipe esteve em Medianeira. Muito obrigado pelo carinho do pessoal, pela audiência. O pessoal aí está bombando, está o nosso programa lá em Medianeira. O pessoal de Matelândia também, sabe, não custa agradecer também, né? Aqui eu tenho a couve, a cebola, vamos cortar a cebola. Faca afiada, pessoal, tem que tomar cuidado, hein? Tem que tomar cuidado, você não pode machucar. Deixa eu ver se é o suficiente. Gente, pede uma cebola, não. Vamos colocar essa cebola. Não adianta exagerar também, senão vamos perder todo o nosso prato, sabe? E aí, eu dou uma higienizada na minha bancada, então, só um pouquinho. Bom pessoal, olha, os nossos filés estão no ponto. Vou reservá-los, super macios. Olha! Opa! E aí eu fico pensando, né? Nossa, tem pessoas assistindo, às vezes estão meio que sem grana, nesse momento aqui, né? Olhando essa delícia, às vezes estão com fome. É meio complicadinho, mas é o quê também, né, pessoal? Não dá para salvar todo mundo. Mas, puxa vida! Olha só, olha o que nós vamos fazer aqui agora, ó. Aumenta um pouquinho o fogo. Mais um pouquinho de azeite de oliva. Entro com o alcapaz, ó. Eu pus pouco sal no frango, porque alcapaz tem sal. Entro com a uva passas. Na mesma panela, pessoal, ó. Para quê? Para pegar essa crostinha queimadinha do... Do peixe, ó. Entro com o amendoim. Pessoal, uma coisa. Se você tiver amendoim muxo, nem use. Senão vai estragar tudo. Não tem nada a ver, parece um chicletão. Então, não precisa usar. Pessoal, cebola também entre o amendoim e a passas, tá? A uva. Só essa casquinha aqui. Isso que fica na frigideira. Maravilha, maravilha, ó. Está soltando tudo, ó. Adoro couve, rapaz. Não gostava quando era gurizão. Não gostava. Mas não sabia o que era bom também, né? Sabe que você, com a idade e com o tempo passando, você vai começando a apreciar certas coisas que você não apreciava, né? Vai ficando mais sábio também, né? Não quer dizer que o mais velho saiba mais que o mais novo. Não tem nada a ver. Eu já vi gente velha aí, sem experiência nenhuma, dando uma de juvenil. E vi novo também, com uma visão super madura da vida, sabe? Sabe como é que chama esse corte aqui, pessoal? Que você, minha senhora, meu senhor, faz há tanto tempo? Chama chifonade. Quando você for chegar alguém numa receita, tal, falar assim, ai, vai ter um chifonade e tal. Chifonade é isso aqui. A folha enrolada e cortada. Mentira, chama, corte, chama chifonade. Interessante, né? Claro que você não ia dormir se você não tivesse essa informação, né? Ó, como ele tá desmanchando, ó, mexo delicadamente, ó. E entro com a couve. Cortada chifonade. Que chique, hein? Olha só. Com o calor, ó, dos ingredientes, ó, ela vai tomando... Olha! Tomando uma forma derretida. Tem que mexer muito de leve, porque senão nós vamos despedaçar todo o nosso preparo aí. Mas faz o seguinte, pessoal. Três minutos de frigideira e tá pronto o nosso preparado. Você vai servir junto com o arroz e vai ficar uma maravilha, então. Só um pouquinho que você já vai ver esse prato pronto. Tchau. Bom, pessoal, eu tava falando de gordura, a Eliane já tava secando o alemão lá, patroa do alemão. Não, alemão, você tá fino, entendeu? Aqui assim, ó, tá cavado aqui assim, você. Tá magro. E olha só, esse prato aqui vai pra você, meu amigo, minha amiga, que não comem. Ah, eu tô evitando de comer carne bovina e tal. Sabe, então tá aí a nossa dica, sabe? Dica do pitadas do tempero. Mas qual que é o nosso desejo? Olha que lindo que ficou esse prato. Esse prato ficou apetitoso. Por quê? Porque foi feito com amor pra você, meu amigo, minha amiga. Mas o nosso desejo de fé mesmo. E olha, e essa cozinha aqui é real, viu? Tem até mosquito voando aqui, entendeu? Porque é real. E o peixe chama. Quando a comida é boa, até o mosquito gosta. Mas faz o seguinte, o nosso desejo é que dê tudo certo pra todo mundo. Que não falte o que beber, que não falte comida. Mas que não falte o perdão dentro do coração. Que não falte a amizade. Sabe, principalmente o amor. Legal? Fiquem com Deus. E olha, acompanha a receita aí. que essa você vai fazer. Vai apavorar, vai adorar, hein? Muito obrigado, então. Você precisa saber do que passa aqui dentro. Eu vou falar pra você. Você vai entender a força de um pensamento. Pra nunca mais esquecer. Pensamento é um momento que nos leva à emoção. Pensamento positivo que faz bem ao coração. O mal não. O mal não. O mal não. Sento que para você chegar, terá que atravessar a fronteira do pensar. A fronteira do pensar. E o pensamento é o fundamento. Eu ganho o mundo sem sair do lugar. Eu fui para o Japão com a força do pensar. Passei pelas ruínas e parei no Canadá. Subi o Himalaia pra do alto cantar. Boa imaginação que faz você viajar. Todo mundo. Estou sem lenço. E o documento. Meu passaporte é visto em todo lugar. Acorda, meu Brasil, com o lado bom de peça. Detone o verdadeiro. Quanto bom ainda virão. Você precisa saber o que passa aqui dentro. Eu vou falar pra você. Você vai entender a força de um pensamento. Pra nunca mais esquecer. Eu vou falar pra você. Pitadas do tempero. Oferecimento de tudo. Home Store. Tudo para presentes.